Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje é muito especial. Fiz uma baita comprinha lá no Alovito e vim mostrar pra vocês as minhas escolhas. Então, vou mostrar aqui pra vocês. Falar valores, qualidades. Já comprei outras vezes no Alovito, é uma marca que eu gosto muito. Tem um valor muito acessível, qualidade impecável também. E Alovito, ela fica dentro da Shopee, tá bom? E eu tenho cupom de desconto, vou deixar aqui pra vocês. E eu vou deixar aqui pra vocês como vocês encontram o Alovito na Shopee e usam o meu cupom de desconto, tá? E aí, eu pedi dois pacotes. Então, eu dividi o meu pedido pra não correr o risco de ser taxada. Então, essa é uma dica pra vocês, pra não ser taxada. E Alovito é uma marca chinesa, então corre o risco de ser taxada, né? É um pedido internacional. Então, tem que tomar cuidado. E uma dica que eu dou pra vocês é dividir o pacote. E eu fiz dois pedidos de R$180, R$190, tá? Pra não correr o risco de ser taxada, ó. Então, está aqui os dois sacos. E não fui taxada, lembrando vocês. E bora lá pras comprinhas, gente. Tem tantas peças lindas. Eu acho que vocês vão amar, assim como eu. E a maioria das peças aqui, eu pedi tamanho M ou S, tá? Se eu não tô enganada. Então, vamos lá. Bom, gente. Ó. Ela vem assim, nesse taquinho personalizado. Confesso. Eu abri algumas pra ver se veio certinho mesmo e tal. É, provei algumas já. Essa daqui é a minha favorita. E eu até usei, ó. Que é uma blusinha, tá vendo? Toda linda. Ó. Ela tem esse tecido que parece um linho, tá vendo? Na cor branca. E essa estampa de cereja, que é a coisa mais linda, delicada. Na verdade, ela é tipo uma bata, tá vendo? Mais curtinha. Ó. Ela tem esse babadozinho aqui em cima. Esse... Aí aqui ela dá esse nozinho aqui. Enfim, gente. É a coisa mais linda. Atrás, ela tem regulagem. Então, você consegue, né? Regular aí. Pra ficar do melhor jeito, né? No seu corpo. E assim, gente. As peças são muito baratas. Eu amei. E não vejo a hora de usar. Na minha viagem, eu pedi no tamanho S. Que é um P aqui no Brasil. As minhas medidas vão estar aqui na descrição. Junto com o link de todas as peças, tá? Mas a bata ficou linda. Gente, eu amei essa blusa. É uma das minhas favoritas. Olha os detalhes. Ela é toda de cerejinha, tá vendo? A estampa. E ficou muito fofa. Nossa, pra usar na praia, né? Que eu falei que eu vou viajar final de ano. Ela tem zíper aqui na lateral, ó. Que ajuda na hora de entrar. Maravilhosa, gente. Tecido também. Muito gostosinho. Não tenho o que reclamar, ó. Tá vendo? E na alça, ela tem regulagem. Tá vendo? Segundo pedido. Esse daqui eu nem abri, não provei. Então, não sei como vai ficar. É uma regatinha. Olha, ó. É uma regatinha mais crópede, né? Vem com a etiquetinha da Lovito. Todos os pedidos vêm com a etiquetinha. E essa regata, ela já tem o bojo embutido. Então, eu achei ótimo. Deixa eu mostrar pra vocês. Pera aí. A qualidade, gente, surreal. É um tecidinho, assim, bem grosso, caneladinho. Olha que linda. Eu amei. Deixa eu mostrar como ela é por dentro pra vocês. Deixa eu virar ela do avesso. Ó. E ela é assim. Tá vendo? Ela já tem o sutiã. Então, não vou precisar ficar me preocupando qual sutiã vai dar certo. Gente, é muito macio. Bem gostoso, ó. Amei. Amei, amei, amei. Demais. Qualidade surreal. Eu acho que vai dar super certo. Eu pedi no tamanho S. Porque eu gosto que fica mais justinho, sabe? O M também daria, mas ficaria um pouquinho mais folgado. Aqui é a regata cropped. E ela tem bojo, tá vendo? Então, eu não preciso me preocupar com o sutiã. Eu achei ela super linda. O bojo é nude. Assim, gente. Marca um pouquinho. Não é que marca. Tem uma leve transparência. Mas é mínima, sabe? E a qualidade eu achei surreal de bom. É muito boa. Próximo. Esse daqui também é uma blusa. Gente, vocês estão vendo que são peças, assim, bem verão, né? Tendências. E eu vou usar muito na minha viagem. Então, precisava dar essa renovada no meu guarda-roupa. E esse é um tomaraquicaia assimétrico. Tá vendo? Esse bico, esse recorte. Tá super em alta, né? Bem minimalista. Eu adorei. E eu pedi no tamanho M. Esse daqui. É um tecidinho canelado. Não fica transparente. É um tecido um pouco mais grosso. Ó. Não é que não fica transparente, gente. O preto é mais difícil. Tá vendo? Ó. Aqui na minha blusa dá pra vocês verem. Mas como eu coloco um sutiã preto tomaraquicaia, então fica perfeito. E eu adorei. Vamos provar pra ver como vai ficar. Essa blusa tomaraquicaia, eu amei. Gostei demais. Acho que a proposta dela ficou do jeito que tava na foto. Tá vendo? Ela é uma regata. Regata não. Ela é um tomaraquicaia assimétrico. E ficou linda. Ela tem esse tecidinho caneladinho. Eu tô sem sutiã. E não tá marcando. Não tá transparente. Próximo. Esse daqui eu também amei. E assim, é uma peça que todos precisam ter no guarda-roupa. Porque é muito bom. É essencial. Nunca sai de moda. Inclusive, eu usei ela ontem, tá gente? Perdoe. E ficou ótima. Ficou do jeito que eu queria. Ela ficou um pouco mais justa. Porque eu pedi no tamanho S. Essa daqui, que é um P. Que é uma camisa branca, gente. De linho. Ó. Lembra um linho tecido, né? Não sei se todos os tecidos são linhos. Ela tá um pouquinho suja. Porque, como eu disse, eu usei ela ontem. Tá até cheirosa. Mas enfim, gente. Ela é perfeita. Olha o detalhe. Não tem muito detalhe, na verdade. Ó, o botão. Então, eu amei. Ela ficou um pouco mais justa, sabe? E ela tem esses botões aqui. Então, se eu quiser abrir e usar ela aberta, também dá super certo. E eu pedi também, né? Pra usar na praia. Enfim. Porque dá pra compor vários looks. Ela tem esse bolsinho aqui. Atrás. Ela é lisa. Gente, maravilhosa. Comprem. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Essa camisa é perfeita. Perfeita. E ela tem um tecido mais elegante, sabe? Mais sofisticado. O que é que a camisa? Ela está muito amassada. Porque o tecido amassa super fácil. Só que ela ficou perfeita, maravilhosa. Eu pedi no tamanho S. Então, ela ficou um pouco mais justinha. E eu amei demais, gente. Até mesmo pra usar na praia. Como camisa, assim. Aberta com biquíni. Fica coisa mais linda. Amei. Nota mil. E tá um pouco suja. Porque eu já usei. Próximo. Esse daqui eu não sei o que que é. Não me recordo. Esse aqui acho que eu nem provei, gente. Eu não tirei de saquinho. Ah, é um shortinho. Nossa, gente. Eu esperava menos desse short. Etiquetinha. Olha esse short de alfaiataria. E coisa mais linda. O preto, ele dá uma estourada na câmera. E atrás tem esse elástico aqui. Pra ficar justinho. Eu acho ótimo. Porque minha cintura, ela já é fina. Então, às vezes, eu tenho que pegar, vamos por uma numeração maior. Pra entrar na coxa, né? E no bumbum. E na cintura fica sobrando. Então, com o elástico, é perfeito. E aqui, ela também tem um zíper invisível. Cara, muito bom. Muito bom. Qualidade surreal. Esses bolsinhos aqui são feitos. Eu pedi no tamanho S. Que é um P. Aqui no Brasil. A peça que deu muito certo. Foi esse shortinho de alfaiataria. E ficou a coisa mais linda, gente. Eu amei demais. Qualidade surreal. Vestiu muito bem. Ele tem elástico atrás, ó. Então, ele fica certinho na cintura, né? Pra quem tem a cintura mais fina e o quadril mais largo, como eu. Que sempre fica sobrando na cintura. Esse short ficou perfeito. Ele tem esse zíper aqui. Que eu não consegui fechar aqui em cima, gente. Porque esse short eu peguei em tamanho S. Mas assim, dá pra fechar. E que eu sozinha não consegui. Mas ele ficou lindo. Não tá transparente. Não tá marcando. Só tá um pouquinho amassado. Porque eu acabei não conseguindo passar as peças. Mais um. Esse daqui eu também acho que é um short. Esse eu não provei também. Nem vi. Tá com etiquetinha aqui ainda. Ó. Esse é um shortinho meio cinza. Meio beige. Não sei explicar a cor desse shortinho pra vocês. Esse por ser claro. E não tem forro. Tá vendo? Talvez fique um pouco transparente. Mas gente, uma dica. Compra aquelas calcinhas que são maiores, sabe? Calcinha short. Que aperta mesmo assim pra modelar mais. Na cor beige. Que dá super certo. Inclusive eu tô precisando comprar. Minha mãe vende lingerie. Só que dessa vez não veio. Da outra vez veio. Só que falei, ah, vou deixar pra comprar mais pra frente. Ajuda muito quando a gente for usar esse tipo de roupa. Eu pedi no tamanho M, ó. Ai, eu acho que esse aqui é um pouquinho maior. Pelo que eu tô vendo, viu? Talvez fique sobrando um pouquinho na minha cintura. Coloquei aqui o shortzinho beige de alfaiataria. E ele ficou lindo também. Ele eu pedi no tamanho M. Então por isso que ele ficou assim. Mais folgadinho, sabe? Larguinho. Ó os detalhes. Ó. Atrás. Atrás ele ficou assim. Ele tem zíper, tá vendo? Pra finalizar esse pacote. Eu pedi dois itens aqui. Que são óculos. Como eu disse, eu vou viajar, né? Eu já abri aqui, gente. Pra ver se veio certinho. Então esse papelzinho veio óculos dentro. Aí vem uma case. Esse daqui. E aí o óculos tinha vindo nesse saquinho aqui. Mas eu tirei. Ó. Vem até uma flanelinha aqui dentro. E eu pedi esse modelinho de óculos aqui. Que eu achei a coisa mais linda. E super compensa comprar óculos lá no Lovito. Isso daqui eu achei que era de ferro. Mas é de plástico, gente. Então foi o único detalhe assim. Que eu não curti tanto, sabe? Mas é super lindo e estiloso pra fazer fotos. Eu peguei mais pra fazer fotos, sabe? Ó. E eu acho que fica super lindo. Tá vendo? Ai gente, perfeito. Eu amei. Ele é um pouco maior assim. Então fica bem grandão. Gente, maravilhoso. O que vocês acharam? Eu amei. E esse daqui, que ele veio nesse pacotinho aqui. Esse daqui é um modelinho que eu amo e dá super certo comigo. Ele é todo preto. Com detalhes em dourado. Ó. Gente, esse óculos aqui não tem erro, tá? E agora vamos pro segundo pacote. Ah, e esse item aqui é um dos meus favoritos também. É a coisa mais linda. E é tendência, tá? Esse daqui é uma blusinha. Deixa eu arrumar aqui. Que ela tem um detalhe. E ela é assim, toda de babado. No corpo vocês vão entender melhor. Tá vendo? Toda de babadinho. É nessa cor beijon off-white. Por aí. E aí ela tem esse detalhe. Atrás ela prende, tá vendo? Que tem esse botãozinho aqui. E aí aqui ela tem esse ganchinho. Tá vendo? Linda, perfeita. Atrás ela fica assim. Então ela fica com as costas abertas. Eu pedi no tamanho S. Eu achei ela a coisa mais linda. Inclusive montei um quito completo. Lovito lá no meu Instagram. Vão lá me seguir. O único porém que eu achei foi a gola. Que ela ficou um pouco pra baixo, sabe? Eu tenho um leve toque. Então acho que ela devia ficar assim. Ó, tá vendo? Bem justinho. Mas ela ficou essa parte sobrando. Então esse foi o único ponto que eu não gostei. Mas é detalhe, né, gente? Fala sério. Pelo valor da peça. Olha que lindo. Talvez vai ficar um pouco curto esse vestido em mim. Não sei. Deveria ter pedido no tamanho N, né? Mas eu pedi no tamanho S, que é um P. Ó, ele tem esse detalhe aqui. Preto e branco. Tá vendo? No corpo vocês vão conseguir ver melhor também. Ele tem essa alça. Atrás, ele é assim, básico. Parece que fica um pouco transparente. Não sei. Preciso provar. Gente, é difícil mostrar assim, né? Esse vestido aqui, gente, P&B, sem condição. Ficou perfeito. Eu pedi no tamanho S. Acho que o único detalhe é que ele ficou um pouquinho curto atrás do bumbum. Tá vendo? Mas aí eu coloco com um shotinho preto, né? Pra não correr o risco de ficar aparecendo. Só que como ele já é larguinho, talvez se eu tivesse pego um tamanho M, acho que não ficaria legal, sabe? Ficaria muito largo. Então, acho que o tamanho S ficou perfeito em mim. É só usar com um shotinho mesmo, pra não correr o risco, né? E ele fica levemente transparente, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. Porque o tecido, ele é um tecido mais fininho. Então, fica perfeito pra usar com um shotinho. Até mesmo pra usar como uma blusa, sabe? Mais alongada. Eu amei demais os detalhes. E aí, ele tem zíper nas costas. Perfeito. Só tá amassadinho. Bora pro próximo. Ah, e o próximo também é um vestido. Esse daqui eu já usei no casamento da minha tia, que foi final de semana agora. Hoje é quarta-feira. E aí, eu usei no final de semana. Ele tá um pouquinho sujo, talvez. Porque eu nem coloquei pra lavar, pra mostrar pra vocês, tá? Porque eu queria gravar logo esse vídeo, pra soltar logo pra vocês. Esse vestido é super lindo. Eu pedi nessa cor verde. Ele tem esse detalhe aqui, vestidinho incrível. Eu peguei nesse tom de verde, assim, mais oliva, né? E aqui ele tem essa fenda. E esse babado aqui, que seria duas marias. Eu acho. Enfim, ficou lindo o meu corpo. Como eu disse, eu já usei. Então, posso falar com certeza pra vocês. Eu pedi no tamanho. É esse, gente, que é um B, tá? Pausa pra esse vestido. Olha que coisa mais linda. Cadê? Ele tem uma fenda aqui. Gente, eu amei demais. Demais, demais. Ele é simplesmente maravilhoso. Ele tem esse detalhe aqui, que eu gosto bastante. E ele ficou maravilhoso. O tecido em si, ele tem textura. Você tá vendo, ó? Mais uma peça. Ah, esse daqui também é meu chagosinho. Porém, eu não provei. Então, não sei como vai ficar, se vai dar certo ou não. E bem verão, sabe? Uma vibe bem patricinha, assim. Graças a Deus. Olha, gente. Que coisa mais linda. Ah, eu amei. Pedindo essa cor rosa pink aqui. Rosa pink não me valoriza tanto, mas enfim, né, gente? O corpo vocês vão conseguir ver melhor, tá vendo? Ela tem esses detalhes aqui. E o tecidinho é bem gostosinho também, ó. Tem regulagem na alça. Então, foi um dos pontos que eu gostei bastante. Pedindo tamanho S. Veio com a etiquetinha. Atrás ela tem um elástico, então ela estica bastante. E é isso, gente. Vamos provar? Porque eu acho que no corpo vocês vão conseguir identificar e ver melhor a peça, sabe? Coloquei aqui essa bata. E assim, confesso que eu esperava bem mais dela. Eu não gostei. A forma que ela ficou no meu corpo, sabe? Ó, ficou sobrando aqui. Eu acho que o babado dela não tá muito legal, sabe? Enfim, gente, eu não gostei. Ela é muito linda. Tecido surreal, ó. Bem gostosinho. Mas não curti não, viu? Não sei. Essa parte que também não gostei. Eu acho que ela é uma blusa diferente, uma rigada diferente, né? E a modelagem talvez não ficou tão legal. Aqui faltaria fechar. Ficou muito abertão. Enfim, não curti. Mas é lindíssima. Um item, mas não menos importante. Como eu disse, vou pra praia. E aí eu vi alguns biquinis lá disponíveis. E aí eu pedi esse daqui. Porque esse já tava com pronta entrega. E aí, esse biquinho é um biquinho azul marmorizado com dourado, que eu achei a coisa mais linda. A calcinha eu achei um pouquinho grande, né? Nós brasileiras, a gente gosta de uma calcinha um pouco pequenininha. Mas enfim, ó. Ela é assim. Não provei ainda, não sei como vai ficar no meu corpo. E aí vem essa sainha aqui, que eu achei a coisa mais linda. Que aí você coloca junto com o biquinho, tá vendo? Vou colocar no corpo pra vocês verem. E o sutiã, que eu também amei. Vamos ver se vai dar certo, né? Olha. Que coisa mais linda. Perfeito, perfeito. E aí eu também tenho a opção de tirar aqui o bojo que vem, tá vendo? Atrás, ele tem esse fechuzinho aqui, tá vendo? Só confirmar. É, tamanho M, tá vendo? Porque o s ficaria pequeno em mim. E foram essas as minhas compinhas, gente. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze peças deu pra comprar com mais ou menos trezentos e poucos reais, junto com os óculos. Então, assim, condições pra esse biquíni. Olha que perfeito, valeu cada centavo, gente. Ele é muito lindo. Nossa, demais, demais. Ó, eu tô usando com bojo, mas tem como eu remover. Não sei, eu provei com bojo só pra ver como fica. Ó, amei demais. Ficou super lindo, não tá marcando, não tá transparente. Amei, vim até com essa sainha aqui, que ela é tipo um tulizinho. Ficou perfeito. Com menos de quatrocentos reais, vocês conseguem comprar mais de dez peças na Louvi.